Pessoal, beleza? Primeiramente, aquele abraço especial a todos vocês que acompanham o canal Bora Brasil. Pra quem não me conhece, tá chegando agora? Meu nome é Francisco, tá bom? Se inscreva no canal e deixa um like aí caso goste desse vídeo, tá certo? Seguinte, gente, o pessoal que vem acompanhando viu que um tempo atrás tinha uma cachorrinha lá na casa de mãe. Tava prenha, né? A Rubi. Ela acabou parindo lá na casa de mãe porque na casa da sua dona não podia ficar. Porque as cachorras estavam batendo nela, né? Era a casa da minha cunhada. Na verdade, a cachorra é da irmã da minha cunhada. Então, eu devia ficar um tempo lá na casa de mãe até parir. Pariu quatro filhotinhos, ficou lá uns dias e depois voltou pra casa da minha cunhada. Gente, vocês não tem noção do que aconteceu. Chegou lá, depois de uns dias, pelo visto, os filhotinhos recém-nascidos, nem tinham abrido o olho, foram roubados. Aí, eu fico pensando, e o leite? Os filhotinhos mamar, como é que vai fazer? Como é que uma criatura daquela rouba os filhotes da cachorra? Tem aqui vídeo de quem roubou os filhotes e ter cuidando dos filhotes pra você ter noção. Não sei se vocês já viram isso acontecer. Confere só. Rubi, cadê seus filhotinhos? Cadê? Lili tomou ele de você? Ô, dó. Cadê seus filhotinhos? Lili tomou ele de você? Gente, Lili apossou dos cachorrinhos que nem é dela. Lili, você não toma vergonha não, Lili. Se esse filhotinho nem é seu, você fica aí. Gente. Gente, do céu, como é que pode uma coisa dessa? As cachorras estavam batendo na cachorrinha. Foi lá pra casa de mãe e pariu lá. Tava lá mil maravilhas com os filhotinhos. Aí volta lá pra casa, a cachorra vai e sequestra os filhos da outra, cria, rouba os cachorrinhos. E além do mais, a cachorra desenvolveu até leite pra poder dar de mamar aos filhotes. Pra não ter desculpa, né? Pra não ter desculpa, pra não falar que você não pode criar não, que você não tem leite. Olha só, como é que pode. A outra agora ficou triste, então você vai ter que dar um jeito lá, né? Pra poder, pelo menos, separar. Colocar dois pra mamar nenhuma e dois pra mamar na outra, né? Dar um jeito. Senão a outra vai entrar até em depressão, tadinha. Vocês já viram isso acontecer, gente? Uma cachorra roubar os filhotes? Não foi um só não, foi todos. Dar a outra? E ainda produzir leite, sem sequer ter parido nem nada. Ela produziu leite e tá criando os filhotes da outra. E os filhotes não estavam abandonados, a cachorra não tinha morrido nem nada. Ela simplesmente pegou os filhotes pra ela. Como é que pode um negócio desse? Meu Deus do céu. Achei muito interessante. Mas comenta aí embaixo, vocês já viram isso acontecer? Uma cachorra tomar os filhotes da outra, criar, né? Do jeito que ela tá criando, desenvolver o até leite. E o seguinte, não deixar a outra chegar perto. Agora vê se pode uma coisa dessa. A cachorra sequestrou os filhos da outra, roubou mesmo, pegou. Se apossou dos filhotinhos. Como se fosse dela, produziu até leite pra não ter desculpa nenhuma. Agora tá cuidando dos filhotes. Só que a outra agora vai ficar triste. Então eles vão ter que ver como é que vai fazer isso. Não pode deixar a outra sem cuidar de filhote nenhum, não. Isso vai ser muito ruim. A bichinha já tava lá, as cachorras já estavam batendo nela. Ela saiu de lá. Ficou um tempo na casa de mães. Pariu lá, tava feliz da vida. Mas teve que voltar pra casa dos donos. Aí o que acontece? A cachorra chega lá, bota a moral mesmo e põe os filhotes da cachorrinha. Aí não. É muita sacanagem, né gente? Até no mundo animal tem essas coisas. Meu Deus do céu. Tem muita mulher aí mesmo que rouba o filho da outra. Até mesmo no hospital. Olha só. Agora no mundo animal também isso. Meu Deus do céu. O negócio tá complicado. Já viram algum caso parecido com esse? Comenta aí embaixo. Eu já vi alguns. Vou até adiantar aqui. Que é no caso mesmo de cachorra que adota gato. Filhotinho de gato. Até produz leite e tudo. E cria, né? Também filhotes que são abandonados. A pessoa pega e leva pra casa. Tá cuidando ali dos filhotes. Tem uma cachorra ali próximo, né? A cachorra fica vendo os filhotinhos. E acaba tomando conta daqueles filhotes. Até mesmo produz leite. Ela tá cuidando daqueles filhotes, né? Agora essa questão. Da cachorra ver. Uma cachorra ali com seus filhotes. E ir lá e tomar os filhotes da cachorra. Tudo pra ela. Meu Deus do céu. O trem tá feio. Gente, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Trazendo essa curiosidade aqui pra vocês. E comentem embaixo se vocês já viram algum caso parecido. Tá bom? Mete um like. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.